O amor é filme O amor é filme O episódio 2 É quando a gente sente o amor Se a bula é dar na gente Tudo acabou bem Agora é o que vem depois O amor é filme Eu sei pelo cheiro de medo e pipoca que dá quando a gente ama Eu sei porque eu sei muito bem como a cor da manhã fica Da felicidade, da turma e da dor de barriga É drama, aventura, mentira, comédia, romântica É quando as emoções viram luz E sombras e sonhos, movimento E o mundo todo vira nós dois Dois corações bandidos Enquanto uma canção de amor Persegue o sentimento O suim da ré E sobem os créditos O amor é filme E Deus espectador A gente podia ser como o pessoal do filme A gente podia ser como o pessoal do filme A gente podia cortar a parte chata da vida A gente podia evitar os acontecimentos Não é?